Você não sabe o que é Se soubesse verdade Não maltratava meu coração Mas o beijar foi que vai De boca em boca por aí E chucar todo meu amor Enquanto enjoo E agora menina E agora não tô mais posto A te dar meu mel Procure logo novo alguém Pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventuras Vou a beija-flor Vai dar seu calor pra um pouco Sai da minha vida Busque um novo amor Você não Vou a beija-flor Você não vai mais Sugar do meu amor E vai sentir o amado De outras bocas E bate na palma da pluma em cima Beijo, Pátio Silveira Hoje tá complicado, meu Beijo, Pátio Silveira Beijo, Pátio Silveira Beijo, Pátio Silveira